de satélite, o nosso raio-x, para mostrar que as áreas de instabilidade, aquelas mais reforçadas, já se afastaram, subiram aqui da região noroeste do estado de São Paulo, na nossa região ainda com condição de tempo instável, mas como eu citei, a umidade relativa do ar na nossa região está boa, está azul, então acima de 60% que é o ideal. E aqui vai provocar a mudança no tempo, então esse verão, outono, essa mudança vai vir junto com queda na temperatura e chuva mais volumosa. Chegando com tudo, então, outono? É isso, com mudança, principalmente hoje e também ali no sábado, por conta da chegada da frente fria. E por falar em chuva, como choveu bastante ontem na cidade, até o milímetro de chuva. Já choveu bem esse mês, vamos torcer para que chova realmente isso, mas sem problemas, sem transtornos. Valinhos, inclusive, já superou a média esperada para o mês inteiro, e isso é uma notícia boa, principalmente para a cidade ali que enfrentou um racionamento. Pois é, né? Que venha mais água para valinhos, para o pessoal nunca mais ter problema por lá. Muito obrigada, viu, Thalita? Ótimo dia para você. Ótimo dia, até mesmo. Licença.